Eu nasci pra ser meu leireiro, nesse meu Brasil amado Só canto moda de paz, um conversinho bem trovado Eu não sou desse bandeiro pra cantar, ficar prestado Eu só canto moda de paz, um conversinho bem trovado Eu só canto moda de paz, um conversinho bem trovado Eu não sou desse bandeiro pra cantar, ficar engasgado Quando eu chego numa festa e a moça fala um gozado E já vem me perguntar se eu sou solteiro ou sou casado Você viu? Você viu? O Brasil é muito grande, tem 22 estados Conheço de ponta a ponta até no nome da cidade Até hoje eu não casei, eu não quero viver amarrado Assunto de casamento pra mim é pra procurar Essa é a ponta isso Obrigado.